No último episódio de Naruto Shippuden, Naruto voltou pra Konoha e encontrou todos os seus amigos. E descobriu que o Kakashi-sensei estava doente. E agora tem o Yamato, que é o antigo membro da Anbu. Ele vai ficar como o novo capitão do time 7. E também descobriu que vai entrar um novo ninja para o seu time. Quem será esse novo membro? Ah... Então... Yamato-sensei... Quem é esse novo integrante que você falou que vai entrar? Eu não tô vendo ele ainda. É que ele ainda não tá aqui. A gente vai encontrar com ele ali na saída da vila. Entendi. E pra onde ela vai agora? Ela vai aonde? A gente vai ali reto, porque a gente tem que encontrar com ele, né? Mas ela vai pra onde? Ah, a gente vai fazer uma missão, mas eu não quero te falar agora. Eu quero falar como todo mundo estiver reunido. Minha primeira missão, mas não tem como sempre falar um pouquinho dela? Hum... Não. Eu preciso da equipe inteira reunida. Que droga, mas a Sakura não tá aqui? Ela já tá lá? É... Eu acho que tá. Que capitão é esse? Tem certeza que você é mais forte que o Kakashi? É... Eu não sei. Eu nunca lutei com o Kakashi. Entendeu? Entendi. Ok. Mas é uma missão verdadeira, né? Não quero aquelas missões que eu fazia quando era criança, que era de sair catando gato pela vila. É uma missão de... Secreta. Ah, eu não sei. Será? Ai, ai. Todo mundo gosta de esconder as coisas de mim. Eu quero te falar que esse novo integrante do time 7... É isso mesmo. O que que ele é? Ele é forte? Ele é... Ele é um ex-membro da Ambu. Que? Um ex-membro da Ambu? Aham. E por que ele... E agora... Ele vai tá aqui com a gente no time. Não faz sentido isso, mas... Tudo bem. Com certeza vai ajudar já que... Então, pelo jeito, ele é bem, bem forte mesmo. Interessante. É, só não briga com ele, pelo amor de Deus. Não, eu não brigo. Não, eu não gosto dessas coisas. Então, ele vai me ajudar a encontrar o Sasuke. É, vamos dizer sim. É, como eu falo pra você. Ainda o meu objetivo é procurar o Sasuke. Porque eu descobri que ele entrou pra Katsuki. Então, eu tenho que parar ele antes que ele faça a mais burrada que já está fazendo. Entendeu? Ih, não. Então, eu acho que ele não vai te ajudar com esse tipo de coisa. Ah, vai sim. Tenho certeza. Não é só porque ele é da Ambu que ele vai ser, sei lá, isso também. Ou ele vai ser isso também. Bom, eu não sei. Tá, mas... Olá. Cadê? É ele. Por que que ele está de máscara, D'Ambu? Fala pra ele que não precisa. Não precisa da máscara, não, Sai. Como você já fala meu nome assim, Amato Sensei? Porque... Mas tudo bem. Prazer. Meu nome é Sai. Eu sou o Naruto. Prazer. Nós vai... Você é meio branco, não é? É pálido. Ah, é pálido. Ele é meio estranho assim mesmo. Então, Yamato Sensei, o que tem pra hoje? Eu acho que... Yamato? Yamato? Oi? O que tem pra hoje? É? Ah, a gente... Ah, desculpa. Eu tava pensando em nenhuma coisa. A gente tem uma missão. Uma missão? Ele não quer falar que missão que é. É basicamente isso. Óbvio que é uma missão, mas... Do quê? Mas calma, 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 calma. Ah. Não sai mesmo da Ambu, mas... Se você é a Ambu, quer dizer que você é muito forte. Correto? Ou era a Ambu? Correto. Por que você saiu a Ambu? Pra te ajudar? Eu também era do esquadrão especial. Tem alguma coisa aqui que não me cheira bem. Eu não sei porquê. Alguma coisa me diz que isso aqui não tá me cheirando bem. Mas tudo bem. É... Inclusive... Se você era a Ambu, que jutsu você tinha? Porque eu vejo você tem umas coisas estranhas. Um negócio de desenho. Que coisa é essa? Se... Esse daqui é o meu caderninho. Eu desenho. É minha arte ninja. Eu desenho coisas, bestas, animais, pássaros e eles saem. Que louco! E isso é um Kagenkai? Dojutsu? É. Sim, sim. Você tem dojutsu? É um jutsu único. Não diria que é tão único. Porque meu irmão também tem, mas... Eu também tenho. Você tem dojutsu? Algum... Poder ocular? Ou não? Poder ocular não. Não? Ah. É que os membros da Ambu são todos estranhos. Por que vocês usam máscara? Quer ir esconder nossa identidade. É só para esconder a identidade mesmo? Sim. É que é a primeira vez que eu tô falando com dois caras da Ambu assim. O único era o Kakashi, mas o Kakashi nunca falava as coisas direito pra nós. E quando eu vi algum membro da Ambu era estranho porque... Tipo... Eles não falam nada. E a Ambu não é nem o nome dele. Não. Não. O nome dele não é a Ambu. Vai se planar mesmo? Ah, tudo bem. Depois você fala. Já que você não quer falar o seu nome verdadeiro. Mas, então... Ok. Então a Sakura, ela tá já lá onde nós vai? É uma vila? O que que é? Cara, eu tô muito ansioso pra saber o que que é. Não, você... Você tá muito ansioso. A gente precisa chegar lá primeiro. Aí, lá com a Sakura, quando a gente tem que contar com ela, eu vou te explicar a missão. Como é que vai ser? Mas ela... Eu ainda nem conhecia essa tal de Sakura. Ah. Então. Então, eu vou te contar mais ou menos como é que ela é. Você vai ver uma menina de cabelo rosto com uma teça gigante. Mas, Deus me livre, não fala que a teça dela é gigante. Porque senão ela vai te dar um murro. Mas um murro tão grande. Mas tão grande. Que provavelmente você vai ficar desmaiado. Mas, se eu chamar ela de testa grande, não é porque eu vou ter intimidade com ela? Não, né? Sai. É porque amigos se dão apelidos. Então, eu achei que seria... Mas não pra Sakura. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Eu tenho experiência própria. Só chama ela de Sakura mesmo. Tente não usar nenhum apelido. Meu Deus. Eu acho que isso aqui vai dar muito... Mas eu vi ela passando pelo portão. Eu vi ela indo direto ao caminho. Você viu? É. Então, toma muito cuidado com ela. Porque ela é uma pessoa um pouco estressada, sabe? Bem pouquinho. Ah, Yamato. Você é amigo mesmo do Kakashi? Ah, eu sou bastante. Vocês lutaram junto na Ambu? Comem. Hã? A gente lutou muito junto. Ah, tá. Eu conheço o Kakashi há anos. Muitos anos. Vocês eram parceiros da Ambu então? Tipo, eram do mesmo grupo? Vamos dizer que sim e não. Dizer que sim e não? Sai. O que ele quer dizer que disse não? Eu lutei. Eu lutei por pouco tempo. Mas eu conheço ele há muito tempo. Eu conheci, eu conheço. Ah, você lutou, mas ele não... Bugou. Meu Deus. Tá, você... Eu não entendi. Sai. Você que é Ambu, distingue essa língua pra mim. Ele disse... Ele quer dizer que lutou com o Kakashi. Ele conhece o Kakashi há muito tempo. Mas não ficou no mesmo grupo? Mas lutou... É, o Kakashi ficou muito pouco tempo. Ah, entendi. Principalmente, eu sei de toda a história. Ah. Só que eu acho que eu não posso ficar falando isso. É, o Yamato tava... Ah, depois, mas... Não tem alguma coisa me enxerga bem. Por que o Yamato vem logo atrás de mim? Bom, nós vamos ter que atravessar... Vamos ter que atravessar todo esse Mark. Não, não. É por aqui, ó. Sabe o porquê que a gente não pode sair te falando tudo? Por quê? A gente tem um selo na língua. Por que vocês têm um selo na língua? Eu ainda tenho. Pra não contar as coisas. Porque eu e o Yamato... Eu também sou do esquadrão do Danzo. Danzo, 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 Danzo. Ah, Danzo é aquele cara estranho que fica usando um roupão. Que tem a cara fachada. Mais fácil falar que ele tem o braço inteiramente fachado. É, porque eu nunca vi o corpo dele, né, homem? Não sei. Ah, ele que é o Danzo, então. Mas... Ok. Chega de papo e... Yamato, pra onde você tá levando nós? Vai. Quero chegar logo nessa missão e saber o que nós tem que fazer. Ai, meu Deus. Então, vamos. Tô muito ansioso pra minha primeira missão de ninja. Ai, ai. No próximo episódio de Naruto Shippuden, a missão secreta. Qual é a missão que aguarda os nossos jovens ninjas? Bom, galera. Se você estiver gostando dessa série, não esqueça de avaliar esse vídeo deixando aquele gostei. Porque ela está dando um pouco de trabalho pra estar fazendo, já que eu preciso de bastante gente pra estar gravando ela. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque ela está quase atingindo 500 mil inscritos. Também não deixe de conferir na descrição as minhas redes sociais, o meu servidor de Minecraft e outras coisas que tem também. Beleza? Hahaha. Tchau. Tchau. O que é isso?